A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vi esse show, e foi um dos três top shows que eu já vi. E eu pensei, ah, talvez nós podemos reformar, porque, na época, James foi split-up. Então, depois de ver o show, eu pensei, talvez você possa fazer isso com dignidade e fazer isso funcionar, e ser uma escolha artística, em vez de reformar o dinheiro. Porque Springsteen não precisa mais dinheiro. É sobre seguir a sua arte. Então, eu pensei, ah, ok, nós podemos fazer isso. Obrigada. Deixa eu tentar traduzir. Então, o Temo estava a dizer que, de facto, está muito contente por estar aqui hoje. Diz que o Bruce Springsteen salvou a vida dele. Ele que sempre quis ser também cantor. Tinha os seus ídolos, ídolos destrutivos. Mas, de facto, está contente de estar aqui hoje a partilhar o palco com o Bruce Springsteen. E eles têm, de facto, também muito amor por Portugal. Vamos, então, agora falar com o Rui Unas, que está prestes a ver o concerto de chutes e pontapés. Eles estão quase a entrar em palco.